Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Jurassic World Evolution 2 A gente vai agora pro terceiro mapa da campanha, o mapa da Pensilvânia Pra você que não viu o último vídeo dos últimos vídeos, clica aí na playlist, dá uma olhadinha, certo? Vai lá assistir porque é uma série que tá sendo bem legal, o jogo tá bem bonito, a campanha é bem curtinha Eu tava achando estranho inclusive os cinco mapas ali tão curtinhos, mas é porque além da campanha tem também o desafio que são os mapas dos filmes, né? E hoje a gente vai pra Pensilvânia, que eu acho que tende a ser o maior parque de dinossauros que a gente fez até o momento nessa série Então se você quiser mais desses vídeos, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e comentar pra muito mais conteúdo nessa nossa série de final de ano aí, né não? Mas ó, essa versão aqui é bem legal, vamos ver a cutscene então Minha agulha Com os dinossauros E beleza, mano, então a gente vai tá vindo uns Carnotauros capturados a caminho E o que a gente vai fazer agora é construir Eu tinha tido mais ou menos uma ideia do que eu ia fazer E vai ser o que eu vou fazer A gente vai puxar Fazer quadrados aqui Vamos lá, eu quero fazer então Nossa, mas aqui Ué, acabou o alinhamento? Cadê o alinhamento do bagulho? Que engraçado, a grade desalinhou total Será que é porque eu tô começando nas árvores? Talvez Deixa eu ver se eu começar aqui assim Não, por algum motivo tava tudo alinhadinho Agora sumiu Bom, beleza, mano A gente já fez duas grados aqui E são duas grados grandes, né Então o que eu vou fazer agora vai ser Mandar uns portãozão pra cá e um portãozão pra cá E aí a gente pode mandar uma estradinha show Meio que nesse ângulo Fechou Tá, por enquanto é isso Eu não vou gastar muito dinheiro não Porque ainda tem que chegar os dois Carnotauros Dois não, quantos são? Bom, não fala Beleza Eu queria fazer mais grades Mas é que por algum motivo a A linha que... o bagulho que deixa ele alinhadinho sumiu Mas ó, esse aqui já está sem... Tá, isso aqui eu já caguei um pouquinho Esse aqui está sem eletricidade Então já vamos destruir Que eu preciso... nem que seja de um pouquinho de eletricidade, né Pegar um pouquinho aqui a região da elétrica Um, dois, três Dois, dois, três Beleza, é assim A gente já consegue garantir então quatro grados Tem um reatorzinho aqui Eu vou até segurar um pouco na real Vamos ver quando é que eles vão chegar Pode... são dois Pode transportar o dinossauro Cara, eu vou mandar os Carnotauros pra cá Beleza, por enquanto sem caô Sim Mandar uma agulha aqui no meio Não, está suave Temos suposições e prestamos atenção a todos os detalhes Ótimo Lembre-se Assim como nós Os dinossauros estão sempre aprendendo E você precisa ter isso em mente Ao construir outro habitat de dinossauros Tá bom Beleza Estou só mandando aquela Dando aquela observada Ver se... Porque é assim que eu consigo garantir Que as necessidades deles estão sendo Compridas, né Os dinossauros estão bem, velho Beleza E agora eu posso dar uma observada neles Vamos ver como que eles estão Ele ainda está formando território Área com habitação Falta areia E presa Então eu preciso mandar duas presas aqui pra eles Alimentadorzinho com presa Tá um Dois E areia, né Eles gostam de areia E areia é Grama, pedra, terra Grama, pedra, areia Essa aqui que eu preciso colocar Então vamos colocar um bom pedaço de areia aqui pra eles Certo? E eu acho que eles já estão com uma qualidade de vida interessante Areia, água, espaços abertos Cara, ficou legal A gente fez uma... Ah tá, agora o negócio de observação também é importante, né Do lado do portão aqui Nossa, caralho O bagulho dobrou meu portão, velho Fiz um vórtex no meu portão Mas tudo bem A gente vai puxar um caminho daqui pra cá Beleza E aí a primeira... A primeira... A primeira jaula, né Eu não sei Eu tô me perdendo no nome Não é jaula, o Corro Mas era... Sei lá Primeiro... Ambiente Mas eles estão confortáveis aí E é isso que importa, né Entrega do alossauro Capturados... Então beleza Então agora tá vindo os alossauros Ah, mano, são os que... É o que eu... É o que eu capturei lá no centro de caça, né Pô, tranquilaço Ai, ó, inclusive ele gosta de floresta Que eu lembro, né Eu acho que ele precisa de um pouquinho de água É... Já vou até fazer aqui Já vou antecipar pra receber ele bem Não, será que eu posso fazer tipo um mega lago assim Atravessando os dois aqui? Ah, legal E parece uma piroca de novo Por algum motivo Mas tudo bem Ah... E já vou colocar aqui O bichinho Porque aqui tem floresta também Eu quero usar o espaço com floresta Pra esse alossauro, mano Por enquanto as coisas parecem que estão funcionando Ah, deixa eu já fazer o centro de observação também Vou falar dos contos É a única estrutura que o jogo tá me pedindo, né Olha, tem uma galera aqui Dando rolê Mas acho que é só a galera dos estudos mesmo A princípio Alossauro Pode transportar um alossaurinho pra cá Transportando o espécime Não sei se algum dia Vou me sentir completamente confortável no parque Mas os jalecos Querem ter certeza De que os dinossauros se sintam assim Então fique de olho nisso A galera indo pro posto de observação A entrega foi feita Dinossauro novo Alossauro tem que ter 80% de conforto Está contido em segurança Pode ser visto de uma galeria de observação Beleza Ai, calma aí Eu preciso mandar um guarda florestal Eu não consigo mandar eles Eu vou mandar eles fazerem sozinho Eu não vou controlar dessa vez, não Não é que eu fico preocupado Porque o alossauro é um pouco mais agressivo, né Mas tudo bem Beleza Deixa eu ver se ele precisa de alguma coisa Cara, 95% Sabia, velho Tinha um pouquinho de floresta Eu acho que dá uma melhorada, hein Não, nem precisa, ó Nem precisa, nem precisa 100% Habitat perfeito para o alossauro, mano Ele, mano Tanto que ele acordou e falou Estou no paraíso Saí daquela neve Estou no paraíso É, está bonitinho aqui, né Alossauro Está lá Não, não estão Relaxa Centro de Ciência Centro de Funcionários E Instalação Paleomédica Logo, eu quero que você construa um centro de ciência totalmente operacional Centro de Ciência Centro de Funcionários Os resultados serão piores que lixo É isso que queremos evitar Especialmente considerando o tanto que já foi investido nesses dinossauros A CIA quer resultados E é isso que vamos entregar Instalação Paleomédica Sem conversa Não, não Instalação de Resposta, não A médica é essa aqui Paleomédica Beleza Hum, eu vou tentar encaixar todos Uts, que merda Maior Caralho Trolei, hein, mano Não, vou tentar jogar ele pra cá mesmo Aí eu amplio pra cá Eu faço uma estradinha pra cá, né Acho que é melhor Tá, agora eu posso fazer as estradinhas Tudo certo a princípio Todas as instalações feitas Aqui eu estou gerando energia o suficiente Energia não usada, 16 ainda, suave Centro de Expedições seria muito útil Construa um Centro de Expedições seria muito útil, tá Instalação, ponto de chegada Centro de Controle O que ele quer? Um Centro de Expedições? Centro de Expedições Operacional, tá Ah, é um segundo, inclusive, né Pelo que eu estou vendo aqui Vou fazer pra cá Pega a estradinha Linca pra cá Uma estrada meio que inútil aqui Eu vou demolir ela Estou encaixando tudo na mesma estação de energia Porque ele ainda tem um acúmulo de energia ali Agora que vai construir ele vai diminuir um pouco Eu preciso manter ele abastecido Tá bom Mapa da Expedição, ele pediu Mensagem urgente Ah, acho que é pra eu trazer mais dinossauros Alerto urgente Nossos agentes de campo receberam um alerta do incidente sobre a proximidade de um dinossauro perigoso com o público nos arredores de St. Louis Foi informado que duas pessoas foram feridas e precisamos enviar uma expedição de captura ao vivo imediatamente para capturar e conter a ameaça Seleciona um cientista para supervisionar Eu não sei se eu tenho um cientista ainda Eu deveria ter contratado o cientista, né Tá, é requisito Qual que é o requisito dele? Acho que é dois de engrenagenzinha Então beleza É aqui no mapa de expedições Tá Vamos recrutar um novo cientista Vamos começar pelos mais baratos Eles precisam de logística O mínimo de logística é 2, 154 1, 8, 8, 211 1, 9, 6, 3, 2, 3 2, 6, 2, 2, 7, 8 É, 1, 5, 4 aqui O Ayan Kaur me parece ser uma boa opção Pode contratar ele E é ele mesmo que vai nessa expedição aqui Garantir Que a parada vai rolar Ok, primeiro as boas notícias Nossas equipes de captura remota Tem tido relativo sucesso O que implica em um fornecimento constante De dinossauros ao nosso centro de controle Gosto Gosto disso, hein A meu ver Impedir que eles entrem em contato Não supervisionado com o público É uma vitória esmagadora Agora as más notícias Não gosto de receber elas Mas admito que gosto de anunciar Esses animais contraíram uma doença desconhecida Devemos ser diligentes com o problema Outra forma de dizer RPC Que é a sigla corporativa pra rápidos pra caramba Doutora Dua Tá Podemos usar a unidade veterinária móvel Para realizar um diagnóstico Logo controlaremos a doença Ótimo Vamos botar a mão na massa Ah, não Ah, não, não, não Pode pá É o novo É o anquilosauro que tá com a doença Capturar ao vivo Beleza Dois de dois capturados Interessante Ah, e eu posso já transportar eles aqui pra Ah, esse aqui tá prontinho Esse aqui tem água e árvore Não sei até onde ele é bom, mas Na real, vou jogar ele Não, pode jogar ele pra cá, vai Vamos lá Eu não sei o que eles vão precisar exatamente Mas tudo bem Só que eles estão doentes, mano Então a gente vai ter que mandar agora aqui Alguns 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 procedimentos pra fazer Primeiro a gente vai ter que entender Qual que é a condição deles Depois a gente vai ter que mandar Observação médica Vamos lá Podem dar uma forcinha aqui Vamos ver como é que eles estão Incapazes de alcançar o destino Ah, tá Esqueci um detalhe importante Porta, né Colocar a porta aqui E esqueci também o centro de observação Que no final das contas é um negócio que é padrão, né Eles vão fazer a observação ali Depois eu mando Ah, não Já posso fazer a análise médica também Vamos lá Doença em vir Tá, beleza Pesquise o seguinte Cryptos Poridiosi Ava de pesquisa no menu Sala de controle Não queremos que sejam explorados Modificados Hackeados Partidos e Arruinados Pesquisa Eles merecem uma vida digna Assim como qualquer criatura Talvez ainda mais agora Cryptos Poridiosi Acho que é esse, né Hum, é preciso de mais logística Tá 193, 341, 391, 41 Será que eu consigo um 4 de logística? Essa é uma boa Porque... Não, mentira, mano Vou pegar o mais baratinho aqui mesmo Stephen Linsley Ele é o mais baratinho 193 Mil, né De custo E aí ele pode fazer Parte dessa pesquisa aí Do... Cryptos Poridiosi Vai logo os dois, né Que precisa de 4 de logística E comecem a pesquisa aí Vamos ver aonde eles vão chegar O que é empreendedor esse cara, né Beleza, eles já fizeram Uma vez identificada a pesquisa e a cura certa Após pesquisada Administre a cura com um dardo Tá bom O que eu preciso fazer na verdade agora É entender um pouco só do ambiente deles População, ok Água, ok Espaço, falta folha Abaixa e fruta baixa pra eles Folha baixa e fruta baixa É o mínimo que eu preciso entregar também, né Folha baixa e fruta baixa Deixa eu ver Noz alta Folha alta e fruta alta Fruta baixa Ih, não tem fruta Fruta baixa tem que ser isso aqui Então vamos colocar um pouquinho pra cá Pode até colocar um pouquinho pra cá também E eu preciso de folha baixa, mano Folha baixa também Beleza Beleza, pelo menos assim eu acho que o conforto deles já Beleza, chegou na perfeição Falta um pouquinho de fruta baixa ainda Eu vou fazer fruta baixa Fibra fruta alta Fruta alta Ué Fruta baixa aqui também Beleza, mais um pouquinho aqui assim Eu posso até pôr um pouco na água Eu acho que agora bateu o nívelzão que eles precisam de conforto Beleza, show E agora combustível e comida Giradores de energia consomem combustível com o tempo Dependendo de quanto a energia está sendo extraída Equipes de guarda florestal Equipes de captura UVMs consomem combustível E reabasteça comida e combustível no painel de informações de construções Conforme o necessário Ó, estou, por exemplo, sem energia Então vamos reabastecer Aqui no talo pode completar Vai ser caro Mas pelo menos eu não vou ter dor de cabeça tão cedo, né Beleza, manos Medique os dinossauros Tá, então vamos lá no negócio médico Vamos adicionar a tarefa Medicar E Medicar Beleza, aproveita também e dá uma reabastecidinha Pode completar, mano Aqui é estação médica, né É um negócio que é importante a gente não ficar sem Com falta de combustível Falta de combustível Deixa eu abastecer aqui também Pode completar os dois? Pode, mano Estamos no lucro Manter tudo funcionando Posso já, inclusive, adicionar aqui A tarefa de observar esse comédia Depois pode vir observar esses dois aqui Preciso garantir que está tudo correndo bem, né Enquanto isso aqui Os dinossauros estão sendo medicados Pronto, já nem estão mais Ué Acho que foi, hein Medique todos os dinossauros Com criptosporidiose Parece que era Tem mais um Nossa, espalhou, velho Olha que merda Ah, não sabia não Espalhou pra um deles aqui Pro Pro Carnotauro Espero que eu não espalhe pro outro, mano Não, já foi E era uma epidemia Ó, tá benzão Tá até correndo Conclua a série de DPV Ao aumentar a avaliação dos bens Aumente a avaliação dos bens De sua instalação Enviando expedições Para capturar novas espécies E garantindo que elas estejam confortáveis Tá Tá bom Tá bom Hora de testar nosso sistema Sob condições extremas Assim saberemos se somos capazes De gerenciar a ciência E as operações Entendido Minhas equipes estão em posição Ainda há diversos dinossauros à solta Então temos muitos alvos para capturar Alvos não, ativos E sim Esta será uma missão recorrente De agora em diante Tá Eu já vou começar a planejar Na verdade Pesquisa concluída, beleza Inoculação, tá O que eu preciso agora é Coabitação Cada espécie tem um tipo Tem um tipo Verifique os detalhes no painel estatísticas Cada tipo de dinossauro Coabita pacificamente Com uma série de outros tipos Eles compartilham território Sem problemas Alguns tipos são compatíveis Com outros São incompatíveis E entrarão em conflitos Se dividirem Beleza Melhorias de construções Certas construções Tem algumas melhorias possíveis Que podem ser aplicadas Para melhorar o seu desempenho Pesquise novas melhorias De construções E habilidade de adicionar Um segundo espaço Adicione no máximo Duas melhorias únicas A cada construção Na aba melhorias No painel de informações Tá bom Eu tô aqui pensando Como que eu posso ampliar Na verdade Mas antes de pensar Em ampliar Então vamos fazer Pesquisas de melhorias Para as estruturas Melhoria que pode ser aplicada A construções Para aprimorar eficiência Ou treinamento De cientista Cada cientista Recebe um ponto De treinamento Cara Eu consigo fazer Os dois Aos poucos Assim Eu não sei Uma boa Dá-lhe Deixa eles verem Minhas melhorias Inclusive eu tive uma ideia Manos Eu não sei se é uma ideia Muito louca Mas eu vou ampliar Aqui um pouco Vou fazer mais uma Mais uma Jaula pra cá Eu quero ver Se essa ideia Vai funcionar Na verdade Porque ela tá sem energia Certo? Ai caralho Entortei bem no final Agora já era Foda-se Certo E aqui tá sem luz Mas o que acontece Se eu pegar daqui E eu construir Uma ligaçãozinha Tipo daqui pra cá Elas conduzem Eletricidade Só que Aí vai faltar Energia pelo jeito Energia total gerada Energia não usada Ué, por que será Que não tá rolando? Não, não adiantou não Tentei ser malandro Tentei ser malandro Não deu Bom, foi o seguinte Vamos destruir Essa ligação Que eu fiz aqui Que foi besteira Eu vou construir Uma estrutura de eletricidade Pra cá Um geradorzinho De reserva Basicaço Que é o limite Do meu mapa Então tipo Na real Vamos tentar montar Ele bem aqui Assim ó Que aí a gente Garante que Né? Deu pra entender Né? Deu, então tá bom Garante que toda a região Aqui vai tá bem alimentada Se um gerador falhar Tem outro, né? Ah, não precisa não Eu ia fazer uma mestradinha Aqui, mas nem precisa Eu já posso Na verdade Eu tô com 6 milhões Em caixa, mano Eu já posso adiantar O próximo aqui também Né? O próximo Próxima instalação Instalação ficou bom, hein? Parece que eu tô Aprisionando meus dinossauros Tô fazendo, mano Bastante espaço, velho Eu tô tentando Tipo, deixar o espaço útil Sabe? Deixa eu ver se eu consigo Fazer algumas mais melhorias É aqui, né? No centro de pesquisas Estruturas E dá ali Ah, e falando nisso Eu tenho como, tipo Sei lá, olhar no mundo Se tem mais alguma coisa Ah, tem as expedições Pra eu fazer Bom, mas precisa De uns cientistas brabos, hein? Ó, 4, 6, 4, 4, 6, 4 Tá Então, beleza Agora só que o limite é 2 Ou seja Eu vou precisar começar A melhorar o meu corpo De cientistas mesmo Pelo menos alguns Ah, mano Pelo menos um que tenha 4 de logística Já vai ajudar bastante É, um que tenha 4 de logística Vai ajudar bastante Só que eu acho que Nenhum tem, ó Tem de 3 De 2 De 2 3, 3, 3 Não, mano Eu vou ter que contratar 2 de 3 Vamos pegar os mais baratinhos Aqui, ó 141 mil Com 3 de logística Interessante 141 mil Com 3 de logística Pode confirmar Salário altruísta Influência positiva Pesquisa mais rápida Beleza Eu vou pegar mais um Cientista com 3 de logística Algum que seja Dos mais baratinhos A princípio 146 com 2 Pô, mas eu posso pegar Aquela melhoria, né? Não, mas o ideal Agora pra matemática Fechar tinha que ser 3, mano Tem esses 2 2, 8, 9 Deixa eu ver o salário Mano, o salário do Léo Wallis é bom Vou recrutar ele, mano Pode recrutar Que eu já vou mandar eles Pra pegar algum dinossauro Que demande 6 de pesquisa Tá ligado? Atlanta Novos relatos Sobre a existência de 4 Deinonicos Perto de Atlanta Puta, o Deinonico É um dinossauro interessante De ter aqui no parque, mano Cadê a parte de melhorias também? Eu queria fazer a melhoria de estrutura A próxima eu quero fazer Essa aqui, ó Mas acho que eu não tenho, né? Não tenho funcionários Então tá bom Vamos dar um tempinho Eu tô fazendo aqui Primeiro a melhoria de custos E depois eu vou fazer A pesquisa em Atlanta Melhoria de custos 3 itens desbloqueados Beleza Posso dar um tabzão aqui E agora eu vou fazer Permite treinamento de cientistas, mano Eu vou permitir o treinamento De cientistas, então Pode iniciar a tarefa Enquanto isso Os outros estão indo lá em Atlanta Buscar mais dinossauros Quando eu acabar essa pesquisa Eu faço upgrades E começo a mandar eles Todos buscarem dinossauros, né? A princípio a gente tem Essas 3 celas aqui Estão habitadas Um treinamento Aí como que será que eu faço? Permite O treinamento de cientistas Cada cientista recebe Um ponto de treinamento Então vamos para os cientistas Que isso? Estresse? Caraca Tá estressadíssimo Caúr Que loucura Pô, consigo colocar ele Para descansar um pouco? Põe ele para descansar um pouco, mano E você vai treinar, mano Eu posso melhorar eles ainda mais, mano Que da hora Ah, mas não tem ninguém Para fazer a pesquisa Inclusive meu corpo de cientistas Está grandão Então pode descansar vocês dois Porque daqui a pouco Eu vou melhorar Mais um ponto neles E aí eu vou Distribuir melhorias para eles Entendeu? Vou ficar com cientistas mais fodões O meu objetivo agora É concluir as redes do DPV Ao aumentar a avaliação dos bens, né? E é o que eles falaram Para melhorar os bens Eu preciso aumentar a quantidade De dinossauros aqui no rolê Queria ter um jeito fácil de Opa, opa Capturar o vivo Beleza? 4 Deinonychus Podemos seguir Transportar os dinossauros Já vou mandar eles para cá Para essa Putz, mano Aqui a estrutura está um pouco melhor ainda, né? Aqui tem dinossauro Não tem? Aqui tem Aqui tem Aqui tem Agora aqui 3, 4, beleza Deixa eu mandar minha base aqui Não, na real Vou esperar um pouco Primeiro eu vou explorar eles Porque eu quero ver que melhorias Que eu preciso fazer aqui Para os Deinonychus São carnívoros Eu acho que eu preciso colocar 4 Pode vir Porque eu acho que tem chance De eles estarem doentes Tem chance de eles estarem bravos É sempre perigoso Ah, não, não tem portão Burro Doença misteriosa Beleza A gente imaginou, né? Que pudesse acontecer mesmo Coitados O bichinho vem meio zoado, né, mano? Tá Deixa ele fazer a observação Enquanto isso já vamos dar um olhar Espera aí, não E pior que não é neles, não Eita, caralho É no Carnotauro O Carnotauro está doente, mano? Caralho, como assim? Vamos lá Primeira observação aqui Ih, está doente também Beleza Pode vir aqui Vamos descobrir o que esse aqui tem Antes disso também Eu quero descobrir Tem a doença E tem a questão de Ele precisa de água Está zerado Ele precisa de carne E ele precisa de floresta Água, carne e floresta Beleza Tranquilão Vamos resolver isso rápido Põe um lago no meio Para eles Eles precisam de carne, mano Nossa, a carne é meio cara Mas tudo bem A gente vai mandar aqui Porque tem que alimentar eles, né? Um Dois Três Quatro E eles precisam de floresta Vamos dar um belo grau de floresta Aqui nessa ponta Nessa ponta Nessa ponta Aqui no meio da água E aqui Beleza E eles precisam Nossa, está o cinco Estão muito doentes, velho Ah, e a tuberculose, mano Então deixa eu já colocar a pesquisa aqui Dos cientistas Para pesquisar a tuberculose Eu vi que era uma das coisas que tem aqui, ó Tuberculose Eu preciso de quatro pontos Para eles Quatro de logística Então vai ser vocês dois A princípio Pode iniciar a tarefa Ih, deixa eu ver que mais pesquisa eu posso fazer Na verdade eu vou fazer pesquisa de estrutura Nossa, precisa de nove Tá Deixa eu ver se eu já consigo fazer as melhorias deles Treinar pesquisa necessária Ah, eles tem que fazer o próximo nível Entendi Tá Então é o seguinte, mano Enquanto eu estou fazendo aqui a pesquisa de tuberculose Que vai ser importante Eu vou mandar esses outros dois cientistas aqui Que estão os dois com três E eles vão, na verdade, buscar mais espécies pelo mundo Pelo menos mais uma Esse aqui precisa de seis Novos relatos da existência de três diplodocos Dois barionics Um branquiosauro Bom, branquiosauro é interessante, hein, mano Pode ir vocês dois lá Dá ali Eu já tenho espaço para guardar o branquiosauro ali Vamos esperar a pesquisa de tuberculose acabar O que você está também com tuberculose, mano Espalha muito rápido Caraca, é muito bizarro, né Como o Carnotauro ele pega as doenças que vêm dos outros dinossauros muito rápidos, mano Vamos já controlar aqui o negócio antes dele espalhar muito O que a gente vai fazer? A gente vai começar vindo aqui Depois a gente vai fazer o tratamento dos denonocos Beleza Podemos dar um grau Ah, tá Os dois pesquisadores ali já foram Então o que eu vou fazer com eles? É os dois nível dois aqui Eles podem treinar Não podem? Ué, que engraçado Por que que... Peraí, tem alguma coisa errada Queria melhorar a logística dele Mas não dá Ele dá a pesquisa necessária Ele coloca esse aqui Eu preciso de nove Eu tenho dois de quatro e dois de... É, eu vou precisar parar tudo para fazer essa melhoria aqui Senão meu parque vai dar uma travadinha Enquanto isso, vou mandar a guarda florestal Dar uma olhadinha aqui Ver se está tudo bem Dar uma olhadinha nesse também Dar uma olhadinha neles dois Beleza Os dois eu deixei parados Inclusive, acho que eu vacilei Estão em captura Estão sem designação Cara, vocês podem fazer pesquisinha básica Pelo menos, né? Deixa eu ver Quais as pesquisas de... Infraestrutura que eu posso fazer, mano Ah, eu tenho como melhorar meus cercados, mano Quanto que é? Quatro pontinhos? Dá-lhe Rapidinho para a gente ter cercas melhores também Bom, resolvemos a doença E agora é só esperar o Brankiosauro Cara, eu sempre esqueço como que está Tá, aqui tem dois... Tem duas cercas vazias ainda Nossa, moleque, o Brankiosauro é grande, hein? Vamos transportar ele para cá E aí todos eles vão focar agora Em pegar melhorias para os cientistas, né? Deixa eu ver Vamos ver quantos pontos que eu vou fazer Talvez dependendo nem precise também, né? Ó, eu estou com dois, um, nove, sete de três mil Dá-lhe a observação Opa, esqueci de novo do portão Caraca, eu sempre esqueço dos portões, mano Cara, esse parque está Big Giant, hein? Porra Tá, ele está com uma boa saúde Mas eu não sei do conforto dele ainda, né? Deixa eu descobrir em breve Mais uma doença misteriosa Doença não diagnosticada Beleza, então Vamos pegar aqui a instalação médica Vamos descolar qual que está sendo a fita aqui Ah, tá Vamos lá já fazer mais uma pesquisa agora A tal da pesquisa que eu queria fazer É a de melhoria, mano Não, essa aqui não É estrutura Essa aqui, ó Eu tenho dez pontos Eu vou gastar todos os pontos Para a gente fazer essa pesquisa aqui Ué, deu oito Falta um Hum, mas só dá três Pô, e aí, velho? Cara, eu vou ter que demitir um cientista E contratar um cientista melhor Pô, que bosta, né? É, eu vou ter que fazer isso Vou demitir o Caur Pô, Caur, desculpa, mano É porque treina Ah, não O Caur pode treinar Ah, legal O Caur pode treinar Legal Eu vou tentar dar um pontinho aqui, ó Beleza O Caur agora tem três E agora vai rolar a pesquisa que eu queria fazer Eu já ia demitir o cara, velho Fazer o que, né? Beleza Pode iniciar a tarefa Podemos seguir Que eu vou tentar depois melhorar todos eles, né? Vamos ver se é uma doença nova Se é uma doença nova Vai ser um problema que vai atrasar um pouco Deu trezentos pontos Esse Esse branquiosauro Então, na verdade, eu vou precisar provavelmente de mais dois dinossauros aí Pelo menos, né? Faço mais uma já Mais uma É, mais uma Eita Ah, e é os quebrados Tadinho Pô, então, olha O ambiente dele tá uma bosta Ele precisa de água Ele precisa de noz alta E ele precisa de floresta Água, noz alta e floresta Mano, vamos começar fazendo água aqui, então Pô, que me tá água, mas tudo bem Noz alta e floresta Floresta, no... Não, peraí Frutas e nozes Noz alta Aqui, beleza Vamos tentar, tipo, colocar pra esse canto Colocar um pouco aqui Assim, ó Cercar também dá uma ajudada, né? Beleza Vamos ver se ele sente um pouco melhor Antes de eu... Ele precisa de mais floresta E muito mais noz alta Tá Vamos fazer o seguinte É... Vamos mandar a equipe de captura A princípio Apagar ele Que eu vou precisar levar ele pra curar lá Ele precisa de floresta E noz alta Ok Talvez eu precise ampliar um pouquinho a região dele aqui, mano É isso que eu vou fazer Tá Acho que vai apagar ele já Vamos destruir esse cercado Opa Opa, destruição não Calma Transporte Ué Ué O que aconteceu? Não tô achando ele Caiu no meio das árvores, mano Ai, caralho Aqui Beleza Tratamento médico Ai, eu preciso colocar Seis, mano De... Putz Lin e Linsley Tá bom Dale Eu já consegui melhorar Alguns dos meus outros cientistas também? Deixa eu ver Eu preciso de pontos de logística, mano Colocar um pouquinho de logística pra você E mais um pouquinho de logística pra você Então eu tenho dois de quatro Um de três E um de dois Não, beleza Não, na real É isso mesmo Bora Ó, ainda posso treinar mais Treinar um pouquinho de bem-estar, então Pra você Treinar um pouquinho de bem-estar pra você Porque eu acho que eu não vou mexer em genética Nesse parque ainda Tá, já que eu já fiz um bônus de logística Ali pra eles Vamos pensar numa pesquisa agora Ah... Oito de seis disponível Oito de quatro Mano, oito de quatro Putz Eu já tinha colocado Ah, os dois tem quatro, mano Então eu já vou mandar duas expedições ao mesmo tempo Cinco torosauros Pode ir lá, mandar Trazer cinco torosauros Dois chasmosauro Pode ir lá também pegar dois Não dá? Por algum motivo não dá Beleza Tá, aqui Eu precisava fazer noz alta e floresta, né Fibra baixa Folha baixa Floresta Fibra baixa Floresta Noz alta Tá uma boa vegetada de noz alta aqui E ele precisa de mais floresta também, mano Caralho, difícil, né, mano? Colocar floresta Ah, mas aqui não dá floresta Aí, boa Vamos colocar umas arvorezinhas por aqui Assim Nananã Puta, tornado Agora que eu me liguei Caraca Que mais? Não, danificou essas duas estruturas só Beleza O carrinho já tá Beleza Reformei E ele aqui tá sendo tratado Beleza Seguramos ainda na Na sortinha, velho Eu vi na hora boa aqui, mano Dá uma olhada aqui Vamos observar como é que eles estão Porque eu preciso ter uma noção De que eles não estão Ficando putasso das ideias, né Acho que isso aqui tá assim Deixa eu ver Tem uns alimentadores aqui também Tá Beleza Colocar combustível nas coisas Tá pronto pra ser transportado de volta Beleza Opa Qual foi? Ui Eu arrumei 4 de 5 capturado Hum, eu não lembro Eu não Acho que eu tenho Eu tenho, se não me engano Eu tenho uma vazia aqui ainda, né É, essa aqui tá vazia, né Tá 1, 2, 3, 4 Beleza Eu preciso daqui a pouco Ver o que eles precisam Hum Tá Mas eu preciso trazer esse aqui de volta Ah não Tenho que clicar nele Transportar ele pra cá Daqui a pouco eu dou uma olhada aqui Que ele precisa Pode mandar vocês aqui Vamos dar uma observada aqui Mais ou menos O que eles precisam Existe uma chance deles estarem doentes, né E eu preciso já pensar no próximo Próximo cercado aqui, velho Deixa eu ver Talvez eu já possa fazer 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Beleza Vamos construir uma estação elétrica pra cá também E daqui também eu já posso pensar em subir mais um cercado Então beleza Eu tenho mais dois cercados vazios Ok Mais uma doença misteriosa Pegar minha estação de tratamento médico Eita nóis Que já é logo aqui Análise médica Eu não sei o que é, né Então a gente precisa mandar análise médica em todos eles Aí ali eu preciso já construir portões Que eu sempre esqueço Já vamos dá-lhe Portãozinho aqui Portãozinho aqui Centro de observação Eu queria saber na verdade agora Como que o nosso amiguinho aqui tá, mano Porque por enquanto eu não tenho dados de conforto dele Eu precisava muito saber se ele tá tranquilão Fibra baixa ausente Bom, beleza Calma aí então Dá uma segurada aqui no time Eles precisam de água E fibra baixa Beleza Água e fibra baixa Tranquilão de fazer Vamos já colocar um laguinho aqui no meio E fibra baixa é vegetação Beleza Beleza Foi, estão curados Estão curados Era alguma doença que eu já tinha cura Então beleza Como que você tá, amigão? Floresta ausente Ele precisa de nóz alto e floresta Caralho Mas aqui é só nóz alto e floresta nesse lugar Holy moly Pô, peraí Vamos tacar nóz alto aqui, hein Tô com medo de que talvez isso aqui vai tirar um pouco da floresta Vamos fazer o que, né? Não para de pedir nóz Beleza Eu transformei totalmente a vegetação do lugar que ele tá aqui Nóz alto agora deu Uma floresta falta, né? Olha que merda Espaços abertos também, mano É muito pequeno isso pra ele Deixa eu dar uma olhada no mapa Cara, só se eu ampliar isso aqui ainda mais, mano E parece pequeno Tá parecendo pequeno pra ele, né? Enquanto isso Deixa eu mandar meus cientistas verem lá capturar mais Spécimens Spécimens Deixa eu ver Dois barionics Quatro sinoceratops Vou dar o Olis só Pode iniciar a tarefa Parasaurolofo Eu não consigo mandar ao mesmo tempo Que engraçado, né? Eu melhorei pra caramba Meus cientistas Eu só posso mandar um de cada vez Tá bom Tá, eu preciso ampliar essa cerca, mano É pequeno ainda pra ele, eu acho Esse que é o problema Então vamos, né, mano? Vou fazer ela mais irregular, na real Derrubar esse portão Florestar ali um pouco mais Olha a floresta Essa aqui tem que vir aqui, ó Ai, caraca Onde quebrou cerca? Ai, caraca Calma, 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 calma Calma aí Calma aí Calma que deu ruim Tá, beleza Equipe de captura Pode vir pegar ele E aí a equipe de... Ai, caraca Isso pode ser um problema, mano Dá, ali, vai Qual o motivo que você fugiu, mano? Vocês estão... Ah, mais um, velho Caraca Ah, esse aqui tá quebrando o negócio aqui dentro já Tá, esse aqui ficou pra fora Ainda tem que lembrar de pegar eles Eu lembro que no primeiro jogo O que eu mais fazia era desmaiar os bichos fora E esquecer de guardar eles de novo Pelo amor de Deus Conserta essa cerca Conserta aqui também Conserta aqui também Dá uma olhada em como estão esses bichos aqui Dá uma olhada em como estão aqui 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 Ih, acabou, mano Eu preciso otimizar isso aqui Ah, mano Eu sabe o que eu tô esquecendo de fazer? As pesquisas, velho Deixa eu fazer algumas pesquisinhas de estrutura Melhorar algumas estruturas por aqui Ahn... 9 pontos pra melhorar isso aqui Caralho 5 mais 4, 9 Vai os 3 Pode iniciar essa tarefa Transporte iniciado Quem que tá aqui? Ai, meu Deus do céu Mano Lentamente todos fugiram Os 4 sinoceratops estão vivos Beleza Vamos continuar e jogar eles aqui pra dentro É... Eu fiz essa... Essa aqui é nova, né? 2, 3, 4 Beleza Mais uma pesquisa melhoria Mais uma pesquisa melhoria Mais uma pesquisa... Mais uma melhoria pesquisada Agendamento de tarefa de instalações Treinamento avançado de instalações Beleza, mano Eu vou dar ali nessa aqui também Deixa eu ver São quantos pontos? 9? Ai, caralho Não, a galera tá estressada Deixa quieto Deixa eu colocar meus cientistas Pra descansar um pouco Eita geral Estressadaço Eu vou deixar um só Vou deixar só um Linsley Por enquanto Cadê o Triceratops? Vamos ver se ele tá um pouco melhor Não, é da hora que eu nem acho Triceratops mais, hein? Putz, a grila Triceratops Aqui Todo escondidinho ele Ahn... Acho que agora foi, hein? Agora foi Ele poderia ter um pouco mais de floresta Mas, mano Mas a real é que ele tá suave Eu vou mandar mais uma florestinha pra ele Beleza Beleza Vamos ver se ele por acaso perdeu a nós Não Nós, floresta Tudo certinho População Sem coabitação Tá numa nice, velho Cadê os amiguinhos novos aqui também? Como que vocês estão? Temos combustível Não custa reabastecer Plano em reabastecer também Acho que não custa eu dar uma olhada na energia Não, tá bom Beleza Meus cientistas descansaram Posso mandar mais o último que sobrou Que é ele aqui Vamos treinar antes Colocar dois pontos de logística nele Ou melhor Ele vai ser o veterinário, mano Vamos mandar cinco de bem-estar nele A Lynn pode fazer uma melhoria de logística E ficar 4, 4, 4, 2 Mas ele tem cinco Então é bom que ele cuida sozinho dos dinossauros que eu precisar Ok Pesquisa necessária pra evoluir mais aqui Eu vou nesse 4, 8, 12 Pode dar ali Cara, então E aí na real falta o que? Um dinossauro, né? 2.600 Eu só vou ver se esses aqui estão bem Eles não estão doentes não Mas eles não estão muito confortáveis Eles precisam de água e fibra baixa Água e fibra baixa A gente consegue arrumar rapidinho Botar um laguinho bem no meio aqui pra eles E a fibra baixa Isso aqui a gente vai circular por aqui assim Acho que já vai dar, quer ver? Perfeito, é isso Mais uma pesquisa feita, manos A gente precisa pegar um último Eu acho que é um ou dois espécimes ainda, hein? Vamos ver Novos relatos sobre existência de 3 diplodocos 5 parasaurolophos Quanto que ele precisa? De 4 de logística Então vai o Wallace sozinho mesmo E aí, senão eu só consigo fazer uma pesquisa de cada vez Eles vão vir pra cá Deixa eu até ver se tem A menor das minhas cercas, né? Mas tudo bem Vai ser isso aqui mesmo Rapaz, essa missão aqui E longa, hein? Pô, tá pedindo 3 mil pontos É muito ponto, mano Você tá... Ai, tadinho Tá, deixei um bichinho aqui apagado, mano Deixa eu consertar essa cerca aqui Ah, é porque o conserto tá obstruído Ô, carai Joga esse bicho pra cá E dá-lhe equipe de guarda florestal Ah, já consertaram Beleza Quando eu olho assim me parece que tá tudo bem Não custa eu passar uma tarefinha básica aqui Observar cada um dos dinossauros Porque se eu tiver uma noção de alguns dinossauros Eu não preciso ter noção de todos, não Um dos dinossauros da jaula aí já Já dá-lhe Beleza Chegou mais um Ah, os 5 parasourafos 4 capturados Ok Eu vou dar os 4 aqui, mano Talvez o espaço seja meio pequeno Mas tudo bem E aí você, por último A última etapa da verificação Vai ser dar uma olhadinha em todos, né Ah, a fila tá cheia, tá Eles provavelmente vão precisar de água, né Eu já vou colocar um pouquinho de água pra eles aqui Porque É inevitável, né Sempre precisa de um pouquinho de água Vou fazer uma água mais na beirolinha Se eles tiverem algum tipo de vegetação que eles gostam Talvez seja uma vegetação mais baixa Talvez um pouquinho de floresta aqui Uma vegetaçãozinha Garanta que os seus dinossauros capturados tenham 80% de conforto Beleza, já é a reta final, acho, da missão, hein Não consigo colocar Pô, já dá a cola já pra fazer uma análise médica neles Não custa, né Vamos ver Me parece, pelo menos visualmente, que eles estão bem, né Eu só não sei como é que eles estão com relação à comida, mano Eles não são psíforos Psívoros, né Me parecem bem, mano Eles nem falaram Nós baixa ausente Já deu pra sacar já, então Qual que é? Vegetação Acho que esse aqui Folha Nós Nós baixa Espaço aberto Ausente Tá, aí é foda Então quer dizer que eles querem um espacinho pra correr Quanto que eles estão de conforto? Ah, deu 80%, né, mano? Tá suave Tipo, o ideal seria eu dar 100%, né Tadinho dos bichinhos Mas é que, mano Senão eu vou ter que desmatar toda essa floresta aqui Pra dar espaço aberto pra eles Eu acho, a princípio, que em 30 segundos eu vou vencer Moleque, a gente tá fechando com 12 milhões essa missão da campanha Com, mano, vários Caraca, tá bonito o nosso parque, né Não dá pra negar Pensilvânia completa, senhoras e senhores É isso mesmo, chat Ó, gostou do vídeo? Esse aqui ficou longo, hein Uma horinha de vídeo Cê é louco Gostou do vídeo? Deixa o seu like Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo Muito obrigado pelo carinho Se quiser mais, clica aí na playlist Dá uma olhada nos outros episódios de Jurassic World Evolution 2 Que é a nossa série de final de ano Esse aqui, se não me engano, foi o terceiro mapa de 5 Então falta o 4 e o 5 ainda Mas já vou jogar agora Já vou dar um grauzão Então eu garanto pra vocês que vai ter até o final de ano Fechou? Muito obrigado pelo carinho Tamo junto demais Até a próxima Um beijo É nóis E tchau